O que é que tinha dentro? Eu vou estar em casa no Natal. Se esses dados estiverem certos, ele está aqui. Eu encontrei. Reconhecimento sem pedra de tempo. Não é o problema de vocês. Reconhecimento sem pedra de tempo. Reconhecimento sem pedra de tempo. Bem-vindo a São Francisco, Sr. Wakaos. Vem cá! Vem, 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 vem cá! Tá aqui a situação. Planeta desabitado. Sem recursos, sem provisões. Sem jeito de voltar pra casa. Um homem inferior morreria aqui.